Eu falo que quando você se distancia da liderança no brasileiro, quando começa a abrir mais que três pontos, é preocupante. Quer dizer, dependendo do que você tenha como objetivo no campeonato. O ideal é que você esteja na frente, o ideal é que você esteja na ponta da tabela. Mas quando você passa a ficar distante disso, você começa a brigar por outras coisas. Então, enquanto nós temos a possibilidade de estar brigando na ponta da tabela, hoje nós temos Igor expulso, Rafinha suspensa para o próximo jogo, Arboleda vai para a seleção. E é o que eu digo, que é isso, a maratona, quando pega jogo importante, jogo importante, meio de semana nós vamos ter, é isso que eu falo para vocês, que pode pesar para a gente no futuro. Mas bora, vamos tocar para frente, vamos tentar a vitória agora fora de casa, como o Edu falou, melhorar o aproveitamento, melhorar, tentar vitórias também fora do Morumbi, completamente possível.